Que Jair Bolsonaro, durante seus 30 anos de Câmara dos Deputados, foi uma completa nulidade, todo mundo já sabe. Agora, pouca gente sabe que um dos únicos relatórios que ele aprovou na comissão que ele fez parte, né, de Defesa e Relações Exteriores, né, Credem, foi justamente a descriminalização da pederastia nos quartéis. Eu tô falando sobre isso porque agora, né, o assunto do momento é a tal da noivinha do Aristides, né, a mulher, a moça lá, que foi detida porque teria chamado Jair Bolsonaro de noivinha do Aristides, aí a polícia levou ela, foi detida e ela foi lá, se comprometeu a comparecer em juízo pra responder por injúria, né, qualificada ali por ser contra o presidente da República. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você der aquela sabonetada no chão do quartel do botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e lembrar, o manual de debate já tá à venda aí em várias plataformas e também na loja da MBL e o link tá aí na descrição pra você que quiser comprar já autografado. Muito bem, se espalhou aí na internet, né, um suposto fato, digo suposto fato por quê? Porque tudo isso, no final das contas, segundo minha apuração pessoal jornalística, surgiu de um tweet, né, de uma pessoa dizendo que quem foi detido, né, a mulher que foi detida por xingar o Bolsonaro, foi detida porque chamou o Bolsonaro de noivinha do Aristides e o Aristides seria ali um sujeito que dá aulas de judô nas Forças Armadas na época que o Bolsonaro ainda servia, na época que o Bolsonaro ainda tava nas Forças Armadas e ele seria a tal da noivinha do Aristides. O que casa com o fato de que, né, e isso é um fato, né, uma coisa que eu já disse já em alguns vídeos, mas geralmente passa batido, né, que o Bolsonaro na sua porca produção legislativa, numa das pouquíssimas coisas que ele fez, os seus serviços prestados ao país, uma das suas principais preocupações e um dos seus únicos relatórios aprovados. Aliás, sempre bom lembrar que eu já aprovei mais relatórios do que Jair Bolsonaro em toda a sua carreira política, 30 anos no Congresso Nacional, fizemos 30 anos em 3, né, aliás, muito mais do que 30 anos, acho que o Bolsonaro precisaria ter mais uns 60, 90 anos de mandato pra chegar na aprovação de projetos, relatórios e emendas que o nosso mandato chegou. Mas, de todo modo, uma das prioridades do Bolsonaro foi, né, legalizar ou descriminalizar a pederastia nos quartéis, né, no Código Penal Militar, você tinha a previsão, né, da pederastia, né, como um tipo penal, né, como um tipo pelo qual o sujeito poderia ser punido, poderia eventualmente até ser preso ali dentro de uma instituição militar, caso incorresse nesse crime de pederastia. O Bolsonaro foi relator dessa matéria e entendeu, né, quem quiser ver o relatório, tem lá no site da Câmara dos Deputados, dá pra você encontrar a faixa, você coloca lá relatório, pederastia, Bolsonaro, quartel, no Google já vai aparecer no site da Câmara dos Deputados, você vai conseguir ter acesso ao relatório dele escaneado, as palavras que ele utiliza pra defender a descriminalização da pederastia e tudo isso, né, casando aí com esse novo acontecimento que seria o Bolsonaro sendo chamado de noivinha de Aristides. Mas, seguindo aqui no meu raciocínio, né, segundo a minha apuração jornalística, pessoal, tudo isso, né, surgiu de um tweet e esse tweet viralizou falando sobre essa tal história de noivinha do Aristides e até agora ninguém desmentiu, né, não teve nenhuma nota, não teve nada que desmentisse a versão desse tweet. Porém, né, o boletim de ocorrência feito ali pelos policiais, né, por ordens, bom lembrar, né, que o Bolsonaro, no seu espírito democrático, né, é um sujeito muito machão, né, tão machão que é o presidente da república e não aguenta, né, um xingamento, manda a polícia levar pra uma delegacia, veja só, que bizarro, né, um presidente da república porque recebeu um xinga no meio da rua e, gente, homem público tem que estar preparado pra tomar xinga no meio da rua, né, seja vereador, deputado estadual, federal, senador, ainda mais o presidente da república. O presidente da república não interessa quem você seja, sempre vai ter gente pra te xingar, se pode ser o melhor presidente da história do país, o que é exatamente o oposto do que tá acontecendo com o Bolsonaro agora. Mas ainda que ele fosse o maior presidente da história do país, teria gente xingando, teria gente criticando e o homem público precisa estar preparado pra isso, não pode chorar no banho por causa desse tipo de coisa, né, não sei se o Bolsonaro chora no banho, né, talvez chore, mas não pode, não deveria chorar sendo presidente da república, deveria estar preparado pra ser vidraça, pra tomar porrada, pra apanhar, porque o homem público tá lá, né, a vida pública é pra ser sacerdócio, não é pra ser gostoso, não é pra você descer no tobogã ali e ficar felizão, não, é pra você realmente, de fato, enfrentar uma guerra, né, como o Churchill dizia, a política é guerra, e você tem que estar preparado pra enfrentar seus adversários. Aliás, outra frase do Churchill, muito boa, que eu também levo pra mim, é que se você tem inimigos, bom, significa que você lutou por alguma coisa algum dia na sua vida. Então, quem tá na política tem que estar preparado pra fazer inimigos e pra enfrentar esses inimigos, o que não é o caso do Bolsonaro, né, caiu no colo do centrão, faz acordo com as esquerdas pra aprovar agendas de retrocesso no combate à corrupção, e tá aí agora, né, de maneira patética, mandando prender uma pessoa que xinga, xingou, tava no banco de trás ali, xingou de passagem, assim, não foi nenhuma pessoa que ficou insistentemente perseguindo o presidente da república, não é nada disso, tá, passou de carro, mandou a polícia rodoviária federal parar, e aí por que eu tô dizendo tudo isso? Porque no boletim de ocorrência, né, a pessoa teria chamado o Bolsonaro de filho da P. Agora, não se sabe qual versão é a correta, se foi da noivinha do Aristides, que teria causado ali uma memória, uma lembrança de Jair Bolsonaro dos seus tempos de quartel, uma lembrança não muito positiva dos seus tempos de quartel, ou se foi, só se ele ficou nervosinho com um xingo qualquer. De todo modo, de todo modo, vamos trazer um dado pra toda essa baixa, aí você vê que o Bolsonaro suscita debates dos mais baixos possíveis, né, mas no meio de todo esse debate baixo, nós temos uma informação séria e importante, que é o Bolsonaro ter atingido pela primeira vez uma aprovação abaixo de 20%, né, Bolsonaro tá com uma rejeição, recorde, tá com uma aprovação abaixo de 20%, o que mostra que Bolsonaro não chegou no seu piso, né, tem gente que diz, não, agora quem apoia é só bolsonarista maluco, não sei o que, não sei o que lá, não, ainda tem gente, ainda tem gente que considera o governo ótimo, o governo bom, e que tá disposto a mudar de ideia, que tá disposto a virar, e eu acho que isso vai acontecer, e eu acho por quê? Com base em que eu acho isso? Porque no ano que vem, a crise econômica só vai piorar, o crescimento desse ano vai ser pífio, no ano que vem, no máximo, vai ter um crescimento pífio, né, no pior dos cenários, pode ser até que a gente não cresça, que a gente retroceda, a inflação vai ser alta, a taxa de juros vai ser alta, assim, todos os candidatos a presidência da república sabem a bucha, né, que vão pegar depois de assumir o mandato, né, pós-governo Bolsonaro, é uma bomba que o próximo presidente da república não vai ter condições de resolver, ele vai, no máximo, começar a colocar as coisas nos trilhos pro outro presidente, se a gente tiver um presidente decente na próxima, né, no próximo mandato, e outro presidente decente no outro mandato, aí sim, a gente vai começar a recolocar o Brasil nos trilhos, mas o estrago feito por Jair Bolsonaro, seja com orçamento secreto, né, seja aí com a PEC dos precatórios, da pedalada, do calote, enfim, é um estrago que vai perdurar aí durante um bom tempo, e no ano que vem, a gente vai se deparar com a inflação mais alta, resultado do populismo fiscal de Jair Bolsonaro, juros mais altos, dólar mais altos, preços subindo, gasolina subindo mais, preços dos alimentos subindo mais, né, ainda mais com o problema que a gente vai ter da China, né, o Brasil importa muitos fertilizantes pra produzir seus alimentos, a China produz muitos desses fertilizantes e a China tá passando por uma crise energética e não vai conseguir entregar, produzir a mesma quantia de fertilizantes que produz hoje, por falar em crise energética, o Brasil também passa e vai continuar passando no ano que vem por uma crise, o governo até agora não começou uma campanha decente pras pessoas economizarem energia, então se a gente crescer no ano que vem, alguma coisa, a gente ainda vai sofrer com outra crise, que é a crise hídrica, pode ser que tenha apagão que falte energia, porque nunca os reservatórios estiveram num nível tão baixo, tão ruim como estão hoje, isso porque Bolsonaro demorou pra ligar as termoelétricas, tava esperando, rezando pra que chovesse, torcendo, em vez de tomar uma atitude, a gente poderia ter um pequeno aumento no início, pra não ter mais aumentos agora, nem no ano que vem, mas não, Bolsonaro decidiu deixar tudo pra última hora, não iniciou campanha de conscientização, coisa nenhuma, não pensou nada, né, aliás medida provisória pra tratar do setor elétrico tá parada aí até agora, o governo não demonstrou nenhuma intenção de fazer andar, então tudo conspira pra que o governo Bolsonaro seja, continue sendo o pior possível, né, e ele chega nas eleições ainda mais desgastado do que tá hoje, ainda mais tomando atitudes patéticas como mandar ir pra delegacia, mandar deter um sujeito que criticou o presidente da república. E aí